E che de Solari Bo, Haripo Chesu, Haripo Chesu, Anati Miria, Ta Passa Oliva, Haripo Chesu,attleva Amante Miri, a papas a homina, Jesus, amante Miri, a papas a homina, Jesus, amante Miri, a papas a homina, Jesus. Amante Miri, a papas a homina, Jesus, 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 amante Miri, a papas a homina, Jesus Um cara, a noite milha, papas ae Um cara, a noite milha, papas ae Um cara, a noite milha, papas ae Matinho será, Matinho será É só... É só... É só... É só... É... É só... Amatimia, amatimia Amatimia, amatimia Amatimia, amatimia Amatimia, amatimia Amatimia, amatimia Amatimia, amatimia Tchau.